O que é isso? O que é isso? Eu não vou te dar, Marcos. Não vou não. Quem vai ficar sozinho? Eu vou te dar, Marcos. Vem, o que é isso? Vem... Eu vou te pegar, Marcos. Não vai, não. Vem, o que é isso? A ver, Marcos, deixa-me estar correndo. Recorre-me esse juguete que necessitou começar o almoço. Arroz e feijão, não. Me mostra um quarto limpo e eu vou pensar nisso. Ai, eu não tenho mais nada. Arroz e feijão é tudo o que temos. Javi? O que você está fazendo em casa? Por que não está trabalhando? Me dispensar. O que? Por que? Fui o último contratado e ultrapassou o orçamento. Por que você não me ligou? Eu podia falar com eles. Nós temos dois filhos para alimentar. Eu tentei falar com ele, Carmen. Mas não adiantou. Gastamos 400 dólares por semana, Javi. Tudo que eu tenho é arroz e feijão para as crianças. O Marcos precisa de essa parte. Eu tentei falar com ele, Carmen. Eu tentei. Tão. 300 dólares. Compra as coisas para as crianças. Eu vou atrás de trabalho. A ver, espera. Desculpa. Eu não queria agir desse jeito. Olha, por que você não vai de carro? A gente vai à loja a pé. Eu vou de carro e minha família vai a pé? Carmen. Eu pedi ajuda a Deus. Ele vai me dar um trabalho. Tem alguma coisa para levar para comer? Tem por ti. E falando em pagamento, eu falei com meu amigo Javier. O cara fez um trabalho fenomenal na minha casa e está disponível semana que vem. Mas cobra 150 por dia. Tá bom. Liga para ele. Eu tenho que ter alguém que saiba o que está fazendo. Eu vou tirar férias, senão eu tenho que aproveitar. Oito horas na segunda-feira. Tá bom? Ligo para ele. A gente se vê amanhã na igreja. Sim, senhor. Eu posso ir aí hoje. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou correndo para ir. Tchau. Com o que você estava falando? Consegui um trabalho, mas tenho que ir agora. Estão construindo um escritório em West Over e precisam de mais gente. Olha, graças a Deus, a ravióloga vai vencer na sexta. Eu diria para você pegar o carro, mas o daqui está vazio. Não importa em andar, a causa é boa. Carmen, eu te falei. Deus me daria um trabalho. Eu te preciso daquela pilha de blocos ali. Entenderam? O que estão esperando? Vamos logo. O senhor é o Richard? Sou. Meu nome é Javier Martini. Vim falar com o senhor sobre o trabalho. Contratei os últimos três caras que eu preciso. Já estamos completos aqui. Mas eu trabalho com carpintaria, alvenaria, faço divisórias, quase tudo. Disse que tem o que precisa, tá certo? Se ninguém sair, não precisa de você. Eu estou tentando fazer tudo o possível para proveer o necessário. para minha família. E eu necessito a sua ajuda. Mas não me ajudas. Eu já disse a minha família que você ia ajudar. Iba a provar. O que eu digo? Que vamos perder a casa. O que você quer que eu faça? Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Ei! Rabiá! Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. O que você está fazendo? Vem, Jesus. Não estou te pagando para ficar parado aí. Vamos lá. Vem! Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Adam, seja gentil. Vitória, ele está atrasado com a parada no final. Você não o conhece. Preciso da ajuda dele. Então é melhor começar com o pé direito. Javier, não é? Isso. Adam, Ed, desculpa ter gritado. Eu tive que ter saído e falado com você. Essa é a minha mulher, Vitória. Oi, Javier. Muito prazer. Eu vou pegar ele, tá? Eu estou com um projeto da cabana aqui. A antiga está desmoronando. Você não trouxe nenhuma ferramenta? Não. Tudo bem, pode usar as minhas. Sem querer desconfiar. Tem permissão para trabalhar? Sim, eu tenho. Ótimo. Vem ver o que eu estou fazendo. Javi, é você? Ou eu? Ah, é o papi. Como estão meus filhos queridos? Se comportaram bem? Sim, nem é uma história, nem é uma história. Tá bom, Isabel. Deixa o papai se lavar e comer. Eu tenho uma história especial para você hoje. E para você também, amigão. Vamos, vamos, vamos. Vamos só para a cama, para a cama. Deixa o papai comer. E aí, me fala, como é que foi hoje? Terrível. Depois maravilhoso. Mas o que que isso quer dizer? Eu fui aquele trabalho hoje cedo. E não precisavam mais de mim. E onde é que você ficou o dia todo? Olha que loucura. Eu estava andando, perguntando a Deus o que ele queria que eu fizesse. Quando de repente, do nada, um cara sai da casa dele e começou a me chamar pelo nome. Aí ele me pediu para ajudá-lo a construir uma cabana. Olha. Você ganhou 150 dólares hoje. Ganhei. E como é que ele se conhecia? Eu não faço ideia. Então, por que você não perguntou para ele? Fiquei com medo. E você vai voltar lá amanhã? Às oito horas. Gabi, poucas vezes eu senti que Deus estava realmente me ouvindo. Mas hoje foi uma delas. Eu me senti tão bem. Trabalhei tudo. Gabi, eu sei que Deus ama você. Ele ouve você porque você morra. Olha ele aí. Bom dia, como é que vão? Espero que esteja aproveitando suas férias, cara. Você perdeu uma briga feia na nona bebida. Ah, é verdade. O cara estava louco. Que férias o que eu estou passando o dia inteiro trabalhando hoje na cabana. Desculpe, o Javier não ter aparecido. Eu ia te ligar outro dia. Ele está no hospital. Está com pedra nos fins. Como assim? Ele está me ajudando na cabana há três dias. Não. Estão falando do meu amigo Javier. É de quem eu estou falando. Ele apareceu o segundo de manhã e está trabalhando feito uma máquina. Não, é impossível. Ele está no hospital. Sim. Ele está lá em casa agora. Eu deixei faz uns 20 minutos. Você ficou maluco? O cara está cheio de tubos, de soro. É verdade. Escuta, me fala como é que é o Javier. Ah, sei lá, 1,85m, magro, tem cabanhaque. Não, não, não. Eu diria que no máximo 1,70m e barba bem feia. Gente, olha só. Eu não sou um gênio. Mas vocês não estão falando da mesma pessoa. Eu estou pensando a mesma coisa. Até eu vi isso. Eu não sei quem está na sua casa, mas não é o Javier. Cara, ele está na sua casa agora. E sozinho. Eu falo com vocês depois. Javier, qual é o seu nome? Javier? Quem disse que eu ia pagar 150 por dia? Você. O quê? Como sabia que eu me chamava Javier? Eu achei que seu nome era Javier. E é? Por que estava parado aqui na frente na segunda de manhã? Eu precisava trabalhar. Por que você me chamou para ajudar? Porque achei que fosse um cara chamado Javier. E eu sou. Você é um... Tem problema, não sei o que tem. Não. Você tem? Não. Eu não estou entendendo. O que eu posso dizer é que me deram esse trabalho foi uma resposta às orações da minha família. Você está fazendo um bom trabalho. Não quer mesmo nada para comer? Não, minha mulher já fez um baita almoço. Tá bom, volta daqui a pouco. Vou comprar alguma coisa para mim. Peraí, já está com fome de novo?